Oi, tudo bom com você? Espero que sim. Agora, sabe para quem não está tudo bem ou nada bem? Para o Anderson Torres, acusado de facilitar a invasão do 8 de janeiro. Segundo denúncias, o Anderson Torres, ex-ministro de Segurança Pública e Justiça do Jair Bolsonaro, que logo depois se tornou chefe de segurança pública do Distrito Federal, teria de alguma forma contribuído para a invasão dos golpistas no 8 de janeiro. Agora vem a notícia de que 11, isso mesmo, 11 advogados largaram seu caso. De onde é que ele tirou o dinheiro para pagar 11 advogados? Será que é ele que estava pagando esse monte de gente? Não sabemos. E também não sabemos por que é que esses advogados largaram o caso. Talvez seja porque o caso dele seja indefensável. Então, do que adianta ficar à frente de um caso que só vai levar, bom, uma mancha para o nome dos advogados, não é? Enfim, o que sabemos por enquanto é que esse Anderson Torres está só. Eita, rapaz. E agora, hein? O que será desse cara? Será que ele vai fazer delação premiada? Façam suas apostas. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.